Eu me formei já faz um tempinho, me formei em 2000, me formei pela PUC Campinas e depois eu fiz especialização em odontopediatria. Bom, eu trabalho aqui na UBS da Vila Industrial, faço 20 horas semanais, faço clínica geral e a gente tem um trabalho bem bacana lá, eu gosto muito de trabalhar pela prefeitura, são bem organizados também, a prefeitura daqui é bem legal e também eu já estava num serviço público há um tempo e gostei bastante de trabalhar no público e não tinha intenção de ter consultório mais porque é difícil, tem muitas despesas, tem que se dedicar muito e é complicado. Então, pra mim, a melhor coisa que aconteceu foi trabalhar aqui. Foi muito bom o curso, as aulas, os professores foram excelentes, as aulas foram ótimas, todo o conteúdo e eu não tive problema nenhum não, só tenho que elogiar vocês porque foi muito bom mesmo, foi muito bacana. Até a parte de informática, né, que o cientista tem dificuldade nessa parte, foi sensacional. Todas as provas que vocês passaram pra gente, né, da banca, né, eu acho que estudar pelas provas, pelas questões, porque as questões são bem parecidas ou até mesmo, né, se repetem, então eu acho que estudar pelas provas anteriores, acho que fez a diferença.